No clássico que termina empatado, o torcedor vai embora meio sem saber, se comemora, se lamenta, saiu na frente, depois tomou gol. Você acha que está mais para comemorar, mais para lamentar ou dá para tirar um lado positivo e um negativo do resultado? Boa noite. Foi um jogo equilibrado. Primeiro tempo, nós considero que a gente foi um pouco melhor. No segundo tempo, o Palmeiras foi um pouco melhor. Carinha, boa noite. Faltou concentração porque o Corinthians estava com o resultado na mão, tinha um contra-ataque e tomou gol muito cedo na volta do segundo tempo, se você está na sua opinião. Faltou concentração naqueles três primeiros minutos que saiu o gol de empate do Palmeiras. O segundo questionamento é se já dá para dizer se o Corinthians pode priorizar alguma competição em razão do jogo contra o Goiás na quarta-feira, que vai igualar os outros jogos. E se você lamenta muito esses dois pontos perdidos hoje, você poderia encostar um pouco mais ali naquele pelotão da frente até terminar a rodada do meio de semana, o Corinthians tem um jogo isolado como terceiro lugar? Um jogo como esse não tem desconcentração, cara. Tem qualidade do outro lado também, tem jogadores que atacam bem a bola. Acontece. Não sei com quantos minutos foram, não lembro, mas faz parte do futebol. Isso aí é assim, não existe falta de concentração num jogo desse. Pode faltar tudo menos concentração. Jogar dentro de casa é sempre importante fazer pontos. Infelizmente não fizemos os três, mas a gente tem que comemorar esse ponto aí, que ali na frente pode nos trazer grandes coisas. E priorizar não, cara, muito cedo. Vou priorizar a sul-americana porque eu tenho certeza que eu vou ser campeão. A gente não tem essa certeza. Temos um confronto difícil ali na frente contra o Fluminense, que fez jogo ruim contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Depois provavelmente independente da Argentina, para chegar numa final. Então a gente está focado nas duas competições. Carilho, aqui à sua direita, a minha pergunta vai em relação ao meio campo. Para entender qual o motivo de ter substituído o Gabriel, não sei se você concorda, mas na avaliação de muita gente, era o melhor homem do setor de meio campo do time, e não o Júlio Russo naquela ocasião. Por conta da altura. O Júlio Russo também joga de primeiro. Tem mais jogo para frente do que o Gabriel. O Gabriel é mais da linha do Ralf, de desarme. Então a ideia foi manter o mesmo padrão de jogo, tanto que o Matheus fez um bom jogo lá junto com o Vital, e continuar com o time alto, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras ali ia jogar no contra-ataque, com isso ia ter bolas paradas. Então a gente tem que pensar em tudo e por isso da escolha. Fábio, boa noite. Me chamou a atenção que nos dois tempos, foi mais perigoso o time que teve menos a bola. No primeiro tempo o Corinthians faz o gol, o Palmeiras vai para cima e quem leva mais perigo é o Corinthians. E no segundo tempo se inverte. Como é que você acha que faltou um pouco de criatividade para quem teve a bola e sobrou mais perigo para quem apostou no contra-ataque? Foi um jogo muito estudado, cara. Muito estudado. O Palmeiras veio para jogar o nosso erro o tempo todo, mas como a gente fez o gol teve que sair um pouco mais. E depois já conseguiu empate no começo e passaram a jogar no contra-ataque. Então foi um jogo muito truncado, com poucas finalizações, acho que 10 nossas e 7 do adversário. é pouco, a gente estava finalizando 16, 18, enfim. E o Palmeiras eu sei também que finaliza mais do que finalizou hoje. Então foi um jogo muito estudado, muito truncado, ninguém dando espaço de concentração das duas equipes lá em cima. Ô Carilli, boa noite. Como é que é para você reencontrar o Felipão, mais um duelo, um técnico que agora viveu uma situação até meio conturbada lá, sendo criticado por parte da torcida palmeirense. Sabe até como você enxerga essa situação dele? Se para você o empate hoje foi um resultado justo. Justo. Começando por isso, foi um resultado justo, jogo igual. As equipes marcando muito, jogadores de criatividade sendo muito bem marcados, e só aparecendo na questão dos contra-ataques. Para mim, isso é um privilégio enfrentar o Felipão. É a segunda vez na minha carreira, foi no Paulista e agora. É um privilégio ser técnico do Corinthians. É um prazer estar em encontrar e ter o carinho, fui no vestiário lá antes, com respeito e o carinho que me tratou. Isso é um privilégio que eu não esqueço nunca. Fabio, tudo bem? Duas perguntas. Você tinha alertado, depois do Andres, que os dois dias a mais do Palmeiras faria diferença. Queria saber se no segundo tempo a impressão, pelo menos lá de cima, é que faltou um pouco de imposição física também para o Corinthians. Queria saber se você ficou com essa impressão, e se os dois dias realmente, apesar do bom planejamento, colocando jogadores uma vez só antes, se de uma maneira ou de outra isso daí influenciou. Isso é com certeza, é um detalhe. O Palmeiras jogou em casa na terça, a gente fora. Mesmo quando você descansa, poupa, sei lá a palavra que quer usar, você acaba não treinando. O ideal, assim, é tirar o cara, vir, fazer treinos específicos de fortalecimento, musculação, e a gente acaba não fazendo. Então, é importante fazer isso, mas não é o ideal. Então, você acaba só descansando, você não faz nada no dia do jogo, depois muito pouco para a gente viajar de volta, do Uruguai para cá. Com certeza, isso pode fazer diferença. Sentindo no segundo tempo alguns jogadores nossos, o primeiro tempo foi de entrega, foi intenso, sentindo no segundo tempo alguns jogadores nossos caíram fisicamente. Faz parte, um pouco esperado. E agora, quarta-feira, depois de quinta, domingo, quarta, menos de uma semana, três jogos, você pensa dar um rodado um pouco mais, colocar uma galera com mais fôlego, ou a tendência é você manter o time que está jogando? O planejamento, na verdade, o Leçonelo foi feito até hoje mesmo, amanhã cedo temos treino, vamos sentar lá por volta de 15 para as 8, 8 horas para começar a elaborar essa semana, para que a gente possa ter bastante sabedoria e inteligência para fazer bem esses dois jogos, que é quarta e domingo, 11 horas, depois a gente tem uma semana livre, para a gente ter que ser muito inteligente. Amanhã a gente começa a projetar, principalmente o jogo do Goiás, e também a semana. Fábio, boa noite. Eu cheguei um pouco depois, não sei se já foi abordado o assunto, você está a cinco partidas de mais um título no ano, e classificação para Libertadores 2020. Prioriza, não prioriza, o seu grupo vai entender bem essa separação sul-americana, campeonato brasileiro, só para o nosso ouvinte do litoral ouvir? Não, meu grupo já está entendendo isso, não tem que priorizar nada, a gente, faltam agora três jogos, para voltar a pensar na sul-americana, é importante a gente ficar, se eu não me engano, a gente igualando agora, e fazer por merecer uma vitória contra o Goiás, já deixa numa zona de Libertadores no brasileiro, acho que nós vamos para quinto, eu acho, bom, depois eu vou ver isso direitinho, e vamos pelas duas, não tem que priorizar nada não, e o grupo já entendeu bem isso. Cari, nos últimos jogos, principalmente quando alguém empate, você queria buscar a vitória, você colocava sempre o Bozele, e hoje você optou por não colocar o centralmente argentino, e optou por colocar um outro jogador de velocidade, que foi o Everaldo. Por que essa opção? O jogo pedia isso, você queria colocar o Everaldo, ele tinha uma cara que fechei no Bozele, por quê? Porque, quando a gente tem uma semana assim, um pouquinho mais puxada, você acaba trocando setores de transição, dificilmente você vai trocar nove, são esses setores que se desgastam mais, jogadores de lado, jogadores de meio de campo, e por isso, então, não poderia, por tudo que aconteceu, e que a gente ficou conversando ali com os auxiliares, eu não poderia fazer uma substituição hoje de nove, sendo que poderia faltar para mim na transição, porque ficou um jogo de contra-ataque, um jogo muito corrido.